Vamos para mais um exercício de algoritmos e lojas de programação com relação às estruturas de decisão ou chamada também de estruturas condicionais. Nesse exercício nós temos que escrever um programa que pergunte a velocidade do carro de um usuário. Caso ultrapasse 80 km por hora, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa cobrando 5 reais por quilômetro acima de 80 km por hora. Aqui eu montei o fluxograma da seguinte forma. Ele vai ler a velocidade, como ele pede ali no enunciado. Depois, ele vai fazer a condicional. Se a velocidade for maior que 80, ele vai ter dois caminhos que ele pode percorrer. Isso aqui sendo verdadeiro, ele vai para esse lado esquerdo, onde ele vai calcular a multa de que maneira? Ele fala que caso ela ultrapasse 80 km por hora, o valor cobrado é 5 reais por quilômetro acima de 80. Então, eu estou fazendo o que? Pego a velocidade que foi lida aqui em cima, subtraio de 80 e multiplico por 5, que é o valor do quilômetro, da multa por quilômetro. E aí, ele vai exibir essa mensagem, que ele foi multado e qual o valor da multa. Se for do outro lado, ele só vai exibir uma mensagem em você não foi multado. O enunciado não pede para poder mostrar essa mensagem aqui, mas eu montei já pensando das duas formas. Ele colocando a resposta do lado que ele foi multado e colocando a resposta do lado que ele não foi multado. E aí você consegue encerrar o programa. Então, esse seria o fluxograma para nós em cima desse enunciado que foi colocado. No português estruturado, como que ele vai ficar? Não é soma, é velocidade, né? Multa. Aqui está errado. Programa a multa. Vai entrar com os valores das variáveis, vão ser velocidade, que é um número inteiro, e a multa, que é um valor real. Aí ele vai ler a velocidade. Vem no acondicional. Se a velocidade for maior que 80, aplica a multa, né? A multa vai ser velocidade menos 80 vezes 5, que é o que está aqui. E vai escrever se você foi multado e qual o valor da multa. Se não, ele vai escrever que você não foi multado. E encerra o programa. Vamos ver como isso daqui vai ficar no Python. Nesse exercício eu fiz o que? Eu fiz duas maneiras. Fiz uma maneira usando o if e else, que é o que nós temos lá no PowerPoint. E uma maneira sem usar o else, só com o if. Como que vai ficar essa primeira maneira que nós vimos lá no PowerPoint? Então ele vai receber a velocidade, vou colocar aqui como um float. Acho que no PowerPoint eu coloquei como inteiro, mas é que eu coloquei como um float. Input o valor da velocidade do carro. Se a velocidade for maior que 80, não pode esquecer desses dois pontos aqui, ele vai fazer um processamento. Ele vai calcular uma multa, e o valor dessa multa vai ser o que? A velocidade, menos 80 vezes 5. Vai imprimir que ele foi multado, e qual o valor da multa que ele calculou aqui. Se não, ele só vai imprimir uma mensagem. Sua velocidade está ok, boa viagem. Se nós usarmos o if sem o else, o que vai aparecer? Vão aparecer duas condicionais. Velocidade é igual a float, ele vai entrar com a velocidade do carro, igual que está aqui. Se a velocidade for maior que 80, pode ver que tem um condicional. Ele pega a multa, e já calcula através de como? Velocidade, menos 80 vezes 5. Print, você foi multado. E aí ele abre um outro if. Se essa velocidade for menor que 80, quer dizer, que se ela for maior que 80, ele já vai executar isso aqui. Porém, se ela for menor ou igual a 80, ele vai executar essa outra linha aqui. Pode ver que são ifs diferentes. Ele não tem um else aqui. Esse outro else aqui, esse outro if aqui, ele vai funcionar como se fosse um outro else. Então, se a velocidade for menor ou igual a 80, print e sua velocidade está ok. Boa viagem. Então, isso aqui são duas formas de você trabalhar no condicional. Uma, usando o if e o else, na sequência que nós vimos lá no PowerPoint. E a outra forma é usando if na sequência um outro if, que também pode ser feito na programação. Não é usual. O usual é trabalhar sempre dessa maneira aqui, if e else.